Margarita, Elgidio, Bronte. Pode exibir seu dedo, já votou? Já votou, eu já votou. E está satisfeita com isso? Está satisfeita com isso. Está contente a senhora por ter votado? Está contente a senhora por ter votado? Sim, por que a senhora está contente? Sim, por que a senhora está contente? Ok.